Música Música Faz um sinal com o giro assim, faz um sinal Tá todo mundo abençoado? Pronto, então Trabalhe tão pouco bem A noite o sono não vem Às vezes você até pensa Que Deus te esqueceu Encarreceu Põe ao joelho É, Anderson, tá aprontando ali, ó Se solte diante de Deus Ó, dá uma sacudida no teu irmão assim, ó Vai, se solta, meu irmão Se solte diante de Deus E pode ter certeza, meu irmão Você vai vencer Põe ao Senhor Jesus Você vai ter vitória Põe ao Senhor Jesus Você vai ter vitória Pense em Jesus Pense em vitória Pense em vitória Você vai, você vai, você vai Pense em vitória Pense em vitória Pense em vitória Você vai, você vai Pense em vitória 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 Um dia se torna pra cabeça e vem louvar Um dia se torna pra cabeça e vem louvar Um dia se torna pra cabeça e vem louvar Irmãos, olha só O Senhor te assistia que te informei Eu tenho que ter uma bênção pra te entregar Um dia se torna pra cabeça e vem louvar Banda pra lá, banda pra lá Banda dessa depressão e moral Banda pra lá, banda pra lá Banda pra lá, banda pra lá Canta a música, não conhecemos mais Se não me entusiasmo, sempre é acreditar e celebrar Banda pra lá, banda pra lá, banda pra lá E se torna pra cabeça e vem louvar Banda pra lá, banda pra lá, banda pra lá Passe não me entusiasmo, sempre é fod integrar Banda pra lá, banda pra67 Você acha mais que você tem louvar Banda pra Bike doense Transcrição e Legendas por Quintena Coelho